Música Eu sou o Jonathan Engenheiro da Computação, primeiro ano E esse é o meu medidor de roda Eu fiz ele com a maior que eu encontrei Um protoboard e dois read switches pra fazer leitura No read switch eu fiz dois, um de entrada e um de saída A cada imã que passava, o primeiro que passava ele contava se era positivo ou negativo E aí eu coloquei quatro imãs, a roda dividida em quatro imãs E os seus read switches passam por dentro do cabo Até aqui em cima onde eu fiz os ligamentos com a protoboard Os potenciômetros E o LED fica aqui pra mostrar a distância de percorrer o período A minha treina com roda eu fiz com o Arduino, a protoboard e um encode Pra fazer a distância eu peguei o tamanho da roda E vi quantos tickets que o encode dava E dividi pelo tamanho da roda pelo ticket E fiz ele multiplicar cada ticket a divisão Aqui em cima eu coloquei o Arduino e a protoboard com LCD pra mostrar o valor Com as diretas e embaixo da roda ficou um encode Tá? Registrar o outro O meu medidor de distância funciona a base do read switch Eu coloquei os meus dois read switch embaixo do outro aqui Pra quando a roda passasse e captasse o rimãs Eu usei três rimãs com distância de seis centímetros Entre cada um Eu deixei apenas a bateria nesse suporte aqui Passando o fio tudo por super pelo cano Aqui ficou o LCD O meu Arduino Arduino aqui Eu conectei tudo no botão reset Assim, toda vez que eu quiser zerar ele é só apertar o botão Coloquei uma chave H também pra ligar e desligar E essa é a estrela É o medidor de distância Esse é meu projeto de produção de engenharia da computação É um medidor de distância Eu usei jumpers, protoboard, Arduino Bateria 9V Na parte do sensor pra medir a distância eu usei um fim de curso Que me mede a cada dois centímetros quando bate na caixinha O que mais? O que mais? Você vai falar o que mais? É... No meu medidor de distância eu usei uma roda de papelão Com o computador eu usei um botão, um push button E o Arduino no LCD A minha base é de alumínio Tanto aqui Quanto aqui No eixo da rodinha E o meu medidor de distância foi feito primeiro com uma estrutura de PDF Eu fiz no CNC E depois eu usei os componentes eletrônicos Que foram os básicos, protoboard, potenciómetro e o Arduino Depois a gente teve que ligar um visor pra dizer quanto de distância que ia ter Então a gente precisou usar esse visor de LCD Eu também coloquei um botão de reset aqui na minha protoboard E um botão de liga-desliga Pra quando você desligar só o LCD ele continuar com a memória da edição Eu usei uma bateria de 9V E pra medir a distância eu fiz uma roda com alguns furos E cada furo conta 20 minutos Cada vez que o LED bate no sensor de luminosidade Então a gente tem 20 minutos pra competir Não se esqueça de ver o problema Não se esqueça de ver o problema Não se esqueça de ver o problema